Banda dos Vaqueiros, o luxo das vaquejadas Aô, paixão! Segura o menino que tá chegando, é a banda dos vaqueiros O luxo das vaquejadas Explora o vaqueiro que a gente tá chegando com o céu e tudo Tchê, 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 saudade Amigo, leve essa calcinha e entregue pra minha ex-mulher Mas tem que ter muito cuidado, caso é complicado Tu sabe como é Amigo, sem ninguém por perto, seja bem discreto pra falar com ela Me entregue, não diga meu nome, pois o telefone eu já mandei pra ela Se por acaso acontecer de alguém perceber e depois comentar Invente uma desculpa boa, qualquer coisa à toa, só pra disfarçar O nosso caso é conhecido e alguns amigos vão me perguntar Me preparei pra responder que se a gente se ver, a gente vai voltar Tu vai meu amigo ao encontro dela, vai na casa dela, se preciso for Chama a sua amiga, dê a calcinha e diga que seu ex mandou Manda dos vaqueiros, o nojo das vaquejadas Ô Luiz, bota uma pro zaqueiro Que boca que não merece beijo, cachaça nela, raqueiro Amigo, leve essa calcinha e entregue pra minha ex-mulher Mas tem que ter muito cuidado, caso é complicado, tu sabe como é Amigo, sem ninguém por perto, seja bem discreto pra falar com ela Entregue, não diga meu nome, pois o telefone eu já mandei pra ela Se por acaso acontecer, de alguém perceber e depois comentar Invente uma desculpa boa, qualquer coisa à toa, só pra disfarçar O nosso caso é conhecido e alguns amigos vão me perguntar Me preparei pra responder, que se a gente se ver, a gente vai voltar Tu vai meu amigo ao encontro dela, vai na casa dela, se preciso for Chama a sua amiga, dê a calcinha e diga que seu ex mandou Vai meu amigo ao encontro dela, vai na casa dela, se preciso for Chama a sua amiga, dê a calcinha e diga que seu ex mandou Banda dos vaqueiros, o luxo das vaquejadas Você fugiu de mim, você quem quis assim, você mudou demais Mostrou seus defeitos Mostrou seus defeitos, me feriu no peito e me passou pra trás Mostrou seus defeitos, me feriu no peito e me passou pra trás Você não quis me ouvir, você quem quis assim, você subestimou Falou mal de mim, me humilhando assim, matando o nosso amor Começou beber, começou fumar e até se vender E hoje quer voltar Lugar pra me amar, quem não te quer sou eu E hoje quer voltar Lugar pra me amar, quem não te quer sou eu Vai embora, vai embora, vai embora, tudo acabou Vai embora, vai embora, é o fim do nosso amor Vai embora, vai embora, tudo acabou E aí vai embora, vai embora, é o fim do nosso amor Banda dos vaqueiros, o luxo das vaquejadas Você fugiu de mim, você quem quis assim, você mudou demais Mostrou seus defeitos, me feriu no peito e me passou pra trás Mostrou seus defeitos, me feriu no peito e me passou pra trás Você não quis me ouvir, você quem quis assim, você subestimou Falou mal de mim, me humilhando assim, matando o nosso amor Começou beber, começou fumar e até se vender E hoje quer voltar Lugar pra me amar, quem não te quer sou eu E hoje quer voltar E hoje quer voltar Lugar pra me amar, quem não te quer sou eu Vai embora, vai embora, tudo acabou Vai embora, vai embora, é o fim do nosso amor Vai embora, vai embora, é o fim do nosso amor Vai embora, vai embora, tudo acabou E aí vai embora, vai embora, é o fim do nosso amor E aí vai embora, é o fim do nosso amor Banda dos Vaqueiros, o luxo das vaquejadas Pensei que eu pudesse saudar de ficar sem ela Aí na besteira de abandoná-la Fiquei naquela Meu coração de solidão corre perigo Vou tiro no pé, vou em fogo amigo Esquecer lá não consigo Vai saudade, vai dizer pra ela Eu estou aqui morrendo de amor por ela Tô numa paixão daquela Diga que só consigo dormir Sentindo o seu cheiro E pra relaxar eu tenho que me abraçar Com o seu travesseiro Banda dos Vaqueiros, o luxo das vaquejadas Pensei que eu pudesse saudar de ficar sem ela Aí na besteira de abandoná-la Fiquei naquela Meu coração de solidão corre perigo Vou tiro no pé Vou em fogo amigo Esquecer lá não consigo Vai saudade, vai dizer pra ela Eu estou aqui morrendo de amor por ela Tô numa paixão daquela Diga que só consigo dormir Diga que só consigo dormir Sentindo o seu cheiro E pra relaxar eu tenho que me abraçar Com o seu travesseiro Com o seu travesseiro Vai saudade, vai dizer pra ela Eu estou aqui morrendo de amor por ela Tô numa paixão daquela Diga que só consigo dormir Diga que só consigo dormir Sentindo o seu cheiro E pra relaxar eu tenho que me abraçar Com o seu travesseiro Banda dos Vaqueiros O luxo das vaquejadas Aê Goiás Grande Segura aí Quem tá chegando agora É a banda dos vaqueiros O luxo das vaquejadas Tchê 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 Paixão No ar de prata Vem trazer o meu amor Eu fui embora e até hoje não voltou Me lembro o dia que ela saiu daqui Sem dizer aonde Fez as malas e viajou Me lembro o dia que ela saiu daqui Sem dizer aonde Fez as malas e viajou Eu passo o dia todo só pensando nela Eu não me esqueço do sorriso e o beijo dela E quando eu escuto um barulho no portão Penso que é minha paixão Saio e não vejo ela E quando eu escuto um barulho no portão Penso que é minha paixão Saio e não vejo ela E quando eu vejo minha viola no canto Me lembro dela e não sei por que eu canto Nós dois cantava Olhando a lua de prata Sinto muito a sua falta Meu amor, te amo tanto Nós dois cantava Olhando a lua de prata Sinto muito a sua falta Meu amor, te amo tanto O seu perfume que ficou no travesseiro Todas as noites vou deitar sentindo cheiro E manhãzinha sem dormir eu me levanto Para enxugar o meu pranto Ninguém vê meu desespero E manhãzinha sem dormir eu me levanto Para enxugar o meu pranto Ninguém vê meu desespero Pela janela lua clareia a varanda Pergunta a ela o que meu coração manda O ar de prata que clareia o meu sertão Você viu minha paixão Me diz por onde ela anda O ar de prata que clareia o meu sertão Você viu minha paixão Me diz por onde ela anda Eu vou amadabaria Amiga, 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 amiga Música Banda dos Vaqueiros, o luxo das vaquejadas. Solidão a gente aguenta, mas desprezo não. Deixa a alma ferida e cicatriz no coração. Estou cansado de fingir, está tudo bem. Você diz que ama e não ama ninguém. Sempre fui a dona da situação. Vou dar a volta por cima e vou virar o jogo. Arrancar o nó do peito e atirar no fogo. Vamos ver quem é melhor, quem aguenta mais. Você vai saber do que eu sou capaz. Vou mudar de vida e começa de novo. Acostumada a maltratar, vai aprender o que é chorar. Quando a saudade invadir seu coração. Vai ter vontade de morrer, sente na vela o que é sofrer. E hoje em diante eu vou agir, ei, na razão. Banda dos Vaqueiros, o luxo das vaquejadas. Vou dar a volta por cima e vou virar o jogo. Arrancar o nó do peito e atirar no fogo. Vamos ver quem é melhor, quem aguenta mais. Você vai saber do que eu sou capaz. Vou mudar de vida e começa de novo. Acostumada a maltratar, vai aprender o que é chorar. Quando a saudade invadir seu coração. Vai ter vontade de morrer, sente na vela o que é sofrer. E hoje em diante eu vou agir, ei, na razão. Acostumada a maltratar, vai aprender o que é chorar. Quando a saudade invadir seu coração. Vai ter vontade de morrer, sente na vela o que é sofrer. E hoje em diante eu vou agir, ei, na razão. Banda dos Vaqueiros, o luxo das vaquejadas. Amigo, outra vez briguei com ela. Amigo, outra vez na solidão. Eu não sabia que era ela que ia machucar meu coração. Amigo, eu também estou dividido. Amigo, eu também me enganei. Por amar alguém que não tinha carinho. Eu também fiquei sozinho. E confesso que eu chorei. Vamos tomar cachaça com limão. Caio espantado e vejo a solidão. Pois é bebendo que a gente esquece uma grande paixão. Quem sabe um dia ela toma juízo. E reconhece esse amor bandido. Enquanto isso eu vou enchendo a cara com você, amigo. Amigo, outra vez briguei com ela. Amigo, outra vez na solidão. Eu não sabia que era ela que ia machucar meu coração. Amigo, eu também estou dividido. Amigo, eu também me enganei. Por amar alguém que não tinha carinho. Eu também fiquei sozinho. E confesso que eu chorei. Vamos tomar cachaça com limão. Caio espantado e vejo a solidão. Pois é bebendo que a gente esquece uma grande paixão. Quem sabe um dia ela toma juízo. Quem reconhece esse amor bandido. Enquanto isso eu vou enchendo a cara com você, amigo. Vamos tomar cachaça com limão. Caio espantado e vejo a solidão. Pois é bebendo que a gente esquece uma grande paixão. Quem sabe um dia ela toma juízo. E reconhece esse amor bandido. Enquanto isso eu vou enchendo a cara com você, amigo. Enquanto isso eu vou enchendo a cara com você, amigo. Enquanto isso eu vou achar meu amor... É um dia, amigo. Banda dos Vaqueiros O luxo das vaquejadas Essa vou oferecer meu patrão Luiz, aquele abraço Meu ex-amor se não for bem de muito Temer outra chance pela última vez Ouça os apelos de quem canta e chora Esse seu ex agora não quer ser mais ex Passe comigo um fim de semana Em uma cabana brisa os meus abraços E até duvido que segunda-feira Você ainda queira dormir em outros braços E até duvido que segunda-feira Você ainda queira dormir em outros braços Sinta meu rosto, aquece meu corpo Receba o título de minha mulher Dona possível ou quase impossível Só será possível se você quiser Juro por Deus que se eu ouvi um sim Você será por mim eternamente amada Eu sei de muito e se eu fizer com calma Até sua alma fica apaixonada Eu sei de muito e se eu fizer com calma Até sua alma fica apaixonada Banda dos vaqueiros Como nojo das vaquejais Essa é a banda dos vaqueiros ao vivo Tchê 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 paixão Como um geólogo do seu coração Desde que eu deixe seu corpo sem véu E ponha solto num quarto trancado Quem faça um pecado que nos leva ao céu Depois da volta da troca de afeto No seu alfabeto eu vou doar ao C E ainda tem surpresa que eu sou ponto Quando marca ponto no seu ponto G E ainda tem surpresa que eu sou ponto Quando marca ponto no seu ponto G Como um geólogo do seu coração Desde que eu deixe seu corpo sem véu E ponha solto num quarto trancado Quem faça um pecado que nos leva ao céu Depois da volta da troca de afeto No seu alfabeto eu vou doar ao C E ainda tem surpresa que eu sou ponto Quando marca ponto no seu ponto G E ainda tem surpresa que eu sou ponto Quando marca ponto no seu ponto G Banda dos vaqueiros O luxo das vaquejadas Amigo, tô vivendo num sufoco Já estou ficando louco Outra vez briguei com ela Amigo, vou abrir meu coração Quero a sua opinião Eu tô sofrendo por ela Amigo, eu também estou indo mal O que passa afinal Eu também estou passando Amigo, que adianta dar conselho Se quando eu olho no espelho Se quando eu olho no espelho Meus olhos estão chorando Meu amigo, sente aqui na minha mesa Vamos brindar com cerveja e afogar a solidão Eu sei que a bebida não é remédio Mas ameniza o tédio que causou esta paixão Outro dia Outro dia eu amanheço Aqui, meu irmão Denilson A dupla Marcos e Denilson A dupla Marcos e Denilson Chega pra cá, Denilson Deixa comigo, ponta do vaqueiro Amigo, eu também estou indo mal E o que passa afinal Eu também estou passando Amigo, que adianta dar conselho Se quando eu olho no espelho Meus olhos estão chorando Meu amigo, sente aqui na minha mesa Vamos brindar com cerveja e afogar a solidão Eu sei que a bebida não é remédio Mas ameniza o tédio que causou esta paixão Outro dia eu amanheço de ressaca Chuto o pau da barraca E não quero mais saber dela Meu amigo, você pode ter certeza É a última cerveja que eu bebo por causa dela Banda dos Vaqueiros O luxo das vaquejadas Eu sou um peão de instância Nascido lá no galpão Aprendi desde criança A honrar a tradição Meu pai era um gaúcho Que nunca conheceu luxo Mas viveu folgado, enfim E quando alguém perguntava Do que ele mais gostava O velho dizia assim Churrasco, bom, chimarrão Mandango, trago e mulher É disso que o velho gosta É isso que o velho gosta Churrasco, bom, chimarrão Mandango, trago e mulher É disso que o velho gosta É isso que o velho quer E foi assim que aprendi A gostar do que é bom A tocar minha cordeona Cantar sem sair do tom Ser amigo dos amigos Nunca fugi do perigo Meu velho pai me ensinou Eu que vivo a cantar Sempre aprendi a gostar O que meu velho gostou Churrasco, bom, chimarrão Mandango, trago e mulher É disso que o velho gosta É isso que o velho quer Churrasco, bom, chimarrão Mandango, trago e mulher É disso que o velho gosta É isso que o velho quer Saí da minha fazenda E me soltei pelo pago E hoje tenho a prenda Para me fazer afago E quando vier o diazinho Para enfrentar nosso ninho Mais alegria vou ter E se ele me perguntar O que se deve gostar Como meu pai vou dizer Churrasco, bom, chimarrão Mandango, trago e mulher É disso que o velho gosta É isso que o velho quer Churrasco, bom, chimarrão Mandango, trago e mulher É disso que o velho gosta É isso que o velho quer Banda dos vaqueiros O luxo das vaquejadas Quem tem mulher que namora Quem tem burro empacador Quem tem a roça no mato Me chame, que jeito eu dou Eu tiro a roça do mato Sua lavoura melhora E o burro empacador Eu corto ele na espora A mulher namorada Eu faço cor e mando embora Tem prisioneiro inocente No fundo de uma prisão Tem muita sobra em crenteira Tem violeta em brunhão Pro prisioneiro inocente Eu arranjo advogado E a sobra em crenteira Eu dou de laço dobrado E o violeiro em brunhão Os meus vestes estão quebrados Banda dos vaqueiros O luxo das vaquejadas Bahia, Deus, Rui, Barbosa Rio Grande, Deus, Getúlio Em Minas, Deus, Juscelino De São Paulo, eu me orgulho Bahia, não, não, nasce burro O gaúcho é o rei das colchilhas Paulista ninguém contesta É um brasileiro que brilha Quero ver cabra de peito Pra fazer outra Brasília No estado de Goiás Meu pagode está mandando Vou passar do Vardomiro Em Brasília eu sou verano No repique da viola Balancei o chão goiano Vou fazer a retirada E despedir dos paulistanos Adeus que eu já vou embora Que Goiás está me chamando Banda dos vaqueiros O luxo das vaquejadas Amigo, outra vez briguei com ela Amigo, outra vez na solidão Eu não sabia que era ela Que ia machucar meu coração Amigo, eu também estou dividido Amigo, eu também me enganei Por amar alguém que não tinha carinho Eu também fiquei sozinho E confesso que eu chorei Vamos tomar cachaça com limão Pra espantar viver de solidão Pois é bebendo que a gente esquece Uma grande paixão Quem sabe um dia Ela toma juízo E reconhece esse amor bandido Enquanto isso eu vou enchendo a cara Com você, amigo Banda dos vaqueiros O luxo das vaquejadas Amigo, outra vez briguei com ela Amigo, outra vez na solidão Eu não sabia que era ela Que ia machucar meu coração Amigo, eu também estou dividido Amigo, eu também me enganei Por amar alguém que não tinha carinho Eu também fiquei sozinho E confesso que eu chorei Vamos tomar cachaça com limão Pra espantar viver de solidão Pois é bebendo que a gente esquece Uma grande paixão Quem sabe um dia Ela toma juízo E reconhece esse amor bandido Enquanto isso eu vou enchendo a cara Com você, amigo Vamos tomar cachaça com limão Pra espantar viver de solidão Pois é bebendo que a gente esquece Uma grande paixão Quem sabe um dia Ela toma juízo E reconhece esse amor bandido Enquanto isso eu vou enchendo a cara Com você, amigo Enquanto isso eu vou enchendo a cara Com você, amigo E você, amigo Enquanto isso eu vou achar E eu vou achar Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto